Eu sei que Deus fez promessas para você, e Ele tem te abençoado, mas as promessas mais grandiosas, as mais importantes, têm demorado para se cumprir na sua vida, não é verdade? Que mistério é esse? Se a gente sabe que Deus promete e cumpre, porque as promessas que mais desejamos demoram para serem cumpridas. Vou te explicar na palavra o método de Deus. Começando pelo exemplo de Abraão. Deus fez promessa para ele, vou te dar um país inteiro, para você e para a sua descendência. A sua descendência vai ser numerosa como as estrelas dos céus e como os grãos de areia ali na praia do mar. E Abraão creu nas promessas e ficou esperando, mas esperou muitos anos. A vida dele era abençoada, ele prosperava, mas a promessa que ele mais queria era um filho. Ele queria uma descendência para herdar a terra onde ele estava. E Deus fez as promessas. Até que um dia, Abraão, muito já cansado de esperar, porque a promessa, quando demora, deixa a gente desanimado, não é? Abraão estava bem abatido. Eu diria para você que ele estava deprimido. Poxa, quando é que Deus vai cumprir o que me prometeu? Aí ele se queixa com Deus. Não murmurando, mas ele desabafa. Ele expõe sua tristeza. Ele diz assim, Senhor, eu não tenho filhos até agora, o Senhor não me deu semente. E o meu mordomo é que vai herdar tudo o que eu tenho, o meu escravo de confiança. O Senhor não me deu um filho até agora. Eu quero semente, eu quero descendência. Aí Deus volta e refaz todas as promessas para ele. Deus repete tudo o que já tinha prometido anos atrás, mas ainda não cumpriu. Só que Abraão agora está cobrando Deus. Ele quer saber quando que isso vai acontecer. E eu vou ler aqui para você na palavra, no livro de Gênesis, capítulo 15, e vou ler o versículo 8. Ele disse para Deus, Senhor, como saberei que hei de herdá-la? Senhor, como é que eu vou saber? Estou esperando faz tempo. Ao invés de Deus dar qualquer outra palavra para Abraão, olha o que Deus manda ele fazer. Abraão, logo em seguida, hein? Essa foi a resposta de Deus. Toma-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos, e uma rola e um pombinho. E o Abraão pegou. E Deus está querendo isso para quê? Eu perguntei para ele, como é que eu vou herdar? Como é que eu vou saber que eu vou herdar? Como é que eu vou ter certeza que vou receber? Porque eu estou esperando faz tempo, não é? Não faz tempo que você está esperando também? Você quer uma resposta de Deus? Olha aqui, a resposta está na palavra. Preste muita atenção se você quer realmente que esta promessa importante se cumpra na sua vida. Abraão foi, pegou tudo o que Deus pediu, trouxe e apresentou para Deus como holocausto, como oferta. E quando Abraão estava lá fazendo holocausto, a oferta, olha o que diz aqui o versículo 11. E as aves, preste atenção, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão tinha feito lá a oferta de sacrifício para Deus, não é? Tinha lá a bezerra, tinha lá o carneiro, tinham as rolinhas, estava tudo ali. O que Deus pediu, estava tudo ali. A cabra. E quando ele colocou aquilo como oferta de sacrifício, as aves dos céus vinham comer. Abraão, porém, as enxotava. Que mistério é este? Eu pergunto para Deus, como é que eu vou saber que vou receber tudo o que o Senhor prometeu especialmente as promessas mais importantes? Estou há anos esperando. Como é que eu vou saber que o Senhor vai me dar? Abraão, faz isso, isso e isso. Uma oferta de sacrifício. Aí o Abraão faz e vem as aves para comer a oferta. Se ligou no detalhe? Eu vou te revelar a palavra. Preste atenção. Jesus Cristo estava aqui na terra. O próprio Senhor que falou com Abraão dois mil anos atrás. Aí ele conta a parábola do semeador. Você conhece essa parábola? Não conhece? Ela é linda, maravilhosa, muito explicativa. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Não vou contar a parábola. Vou contar o começo dela. Jesus diz assim a partir do versículo 3. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu o quê? Semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho e vieram as aves do céu e a comeram. As aves comeram. O que o semeador semeou? O semeador não enxotou as aves. Elas foram lá e comeram. Os discípulos não entenderam nada da parábola e pedem explicação para Jesus em particular e ele dá. E olha o que ele fala em seguida. Primeiro, o que semeia, semeia a palavra. Então, a semente é a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Você está aí sendo semeada agora. Mas, tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Atenção. O semeador saiu a semear. Jesus está explicando que o que semeia, semeia a palavra. Eu sou o semeador. A palavra está sendo semeada em você que está aí junto ao caminho. Você está ouvindo essa palavra, está recebendo, mas Satanás já está do lado. Como um urubu, como uma ave do céu para pegar a sua oferta. Aquilo que você pretende semear. E ó, Jesus explicou então que as aves, as aves representam Satanás. e tira, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E tira a palavra que foi semeada no coração deles. Estava no coração. Você está recebendo essa palavra no coração ou na mente? Tem que receber no coração. E o diabo está em volta querendo roubar o que está sendo semeado agora. Então vamos avançar mais um pouco nesse entendimento. As aves então que vêm para roubar a oferta nós estamos entendendo agora. É Satanás. O diabo não quer que você oferte. Porque ele sabe que se você ofertar Deus vai cumprir essas promessas. E quanto maior é a oferta mais rapidamente aquelas promessas importantes vão se cumprir na sua vida. Então vamos avançar mais um pouco. Jesus já morreu na cruz. Jesus já subiu ao céu e a igreja está agora na terra. É o começo da igreja cristã e Pedro começa a pregar junto com os demais apóstolos. Aí o povo sentindo no coração aquela palavra o povo se converte. Veja o povo que 50 dias antes havia matado Jesus. A palavra entra no coração deles é semeada e o diabo não rouba e muitos 3 mil pessoas são batizadas no mesmo dia. Aí o trabalho começa a crescer e a comunidade cristã começa em Jerusalém. Foi um crescimento extraordinário. As pessoas queriam tanto semear a palavra estavam tão felizes que elas começaram a ofertar grandes somas. Os primeiros cristãos passaram a ofertar grandes somas porque sentiam a alegria da salvação. e aí um homem chamado Barnabé vendeu uma propriedade porque ele queria ofertar algo maior pegou o dinheiro e levou ali para os pés dos discípulos. E muita gente começou a fazer isso seguindo o exemplo do Barnabé. Aí tinha um casal chamado Ananias e Safira e eles resolvem fazer o que Barnabé tinha feito. Vamos ofertar? Vamos semear a palavra? Vamos fazer isso? O Espírito Santo está tocando no meu coração? Vamos fazer isso? Então eles venderam uma propriedade e combinaram que iam dar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas quando eles viram a quantia é muita coisa para colocar lá na igreja. É muita coisa. Não, vamos reter uma parte aqui em casa. O Pedro não sabe por quanto nós vendemos a propriedade. Eu estou indo lá para a igreja e eu vou levar só essa parte do dinheiro e depois você vai. Tá, minha esposa Safira? Ah, tá bom meu marido Ananias. E o Ananias foi na frente. Quando ele chegou lá na igreja e colocou aquela oferta aos pés de Pedro, preste atenção, preste atenção, se liga na palavra. Pedro olhou para ele e disse assim, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ananias ficou pálido. Como é que Pedro sabia? Era o Espírito Santo revelando. Deus queria 100% daquela semeadura, 100% daquela oferta, mas o Ananias reteve. tem gente que retém o dízimo, tem gente que retém a oferta alçada, tem gente que faz um voto e depois não cumpre, retém o que é de Deus, porque isso vai trazer problemas. O Espírito Santo está esperando a semeadura. E veja o detalhe, hein? O Espírito Santo está usando a boca de Pedro para falar com o Ananias. Por quê? Por quê? Encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? A ave do céu veio no coração do Ananias. Ele ao invés de enxotar, não, eu vou ofertar, é o que está combinado, eu combinei com Deus isso, eu vou fazer essa oferta, eu vou fazer essa semeadura, mas o diabo vai falar assim, ô Ananias, por que você vai dar tudo isso? Guarda uma parte, você não sabe o dia de amanhã, hein? É muito dinheiro, dá só uma parte. O diabo, a ave do céu entrou ali no coração de Ananias. E o que foi que Jesus ensinou na parábola do semeador? Vem Satanás e tira o que foi semeado no coração, no coração. Ananias, por que o Satanás encheu teu coração? É, quando a pessoa dá lugar ao diabo, o inimigo toma conta do seu coração. Então preste atenção, você quer o cumprimento das suas promessas? Eu vou ler um versículo agora, chave e esclarecedor. Está na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 6. Quero que você preste atenção nessa palavra, porque é esclarecedora mesmo. olha aqui, diz assim, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abraão tinha as promessas. Faltava o que para as promessas se cumprirem? Ele dar dízimo para aquele que tem as promessas e pode dar, aquele que promete. amém? Aquele que não tem genealogia. Quem é que não tem genealogia? Deus. Deus não tem genealogia. Antes dele não havia ninguém. Então, Deus, aquele que não tem genealogia, é aquele que tem as promessas. E ele tomou dízimos de Abraão. Abraão tinha as promessas feitas por ele, por Deus. mas para a promessa se cumprir, teve que ter a oferta, teve que ter o santudismo, teve que ter o sacrifício. Então, preste atenção a essa palavra reveladora. Deus tem abençoado a sua vida, eu não tenho dúvida nenhuma. Você tem recebido bênçãos? Tem ou não tem? Mas, e aquelas grandes bênçãos, aquelas grandes promessas que Deus fez e até hoje não se cumpriram? E essas promessas importantes aí que há anos você está esperando o cumprimento? Você já perguntou para Deus, quando é que eu vou receber? Deus está respondendo agora, que nem ele respondeu para Abraão. Pega a tua oferta de sacrifício, pega a tua semeadura. Olha só, está chegando aí o ano de 2023. Você quer que o ano de 2023 seja uma repetição de 2022 ou você quer que 2023 seja melhor que 2022? Você quer continuar esperando em 2023 ou quer materializar as promessas de Deus no ano novo? Então semeia. O semeador saiu a semear. Você vai semear a palavra, só que você vai fazer isso através de oferta. Porque com a sua semeadura pagamos televisão, pagamos rádios, pagamos gráficas, editoras, pagamos internet, pagamos equipes, enviamos pregadores, pregadoras, fazemos muitas coisas com a sua oferta, com o seu santudismo, com a sua semeadura. Então o ano que vem tem 365 dias. Preste atenção, preste atenção. Por que que você não semeia um real para cada dia do ano novo? É um sacrifício para você? Não, pastor, olha, você é franco, 365 reais não é nenhum sacrifício, não. Então por que que você não semeia duas sementes para cada dia de 2023? Daria quanto? 730 reais, não é isso? Pastor, ainda para mim não é grande coisa. eu tenho poder aquisitivo para mais. Então semeie. Porque na parábola do semeador, quando Jesus conclui que uma semente produziu 100, outra semente produziu 60 e outra semente produziu 30 por 1. Isso quer dizer o seguinte, que a mesma semeadura gera uma colheita diferente. você quer colher 30, 60 ou 100. É você que vai decidir. Então semeie. Semeie para ter um ano de 2023 com a realização dessa promessa que há tanto tempo você está esperando. Eu vou te passar agora o número do Pix dos pregadores do telhado para você pegar o aplicativo aí do banco no seu celular para você fazer a sua semeadura seja de 365 seja dobrada de 730 seja 10 vezes mais 3.650 100 vezes mais 36.500 É você que vai decidir. Eu sou testemunha que quanto mais a gente semeia mais a gente colhe. Então o que você está esperando que Deus faça em 2023? Semeie agora com propósito e eu vou pedir que você para esse número de Pix que é um celular encaminhe também o comprovante porque nós vamos colocar o seu nome numa relação especial dos semeadores. Eu vou orar particularmente por essa sua semeadura para que Deus realize a promessa que há tanto tempo você está esperando. Esse é o número do Pix dos pregadores do telhado é um celular celular 11 9 77 37 7677 Pastor João Ribe eu ainda não trabalho com Pix então vou te passar a conta dos pregadores do telhado no banco Bradesco anote por favor ou fotografe a tela agência Bradesco 1074 conta corrente 7733 dígito 0 tá bom mas não se esqueça de encaminhar por WhatsApp o seu comprovante de semeadura porque eu vou fazer uma relação especial que vai ficar comigo eu vou orar para que Deus cumpra essa promessa que há tempos você espera tá bom encaminhe o seu comprovante para 11 9 7 7 37 7677 eu vou ficar esperando eu não quero que você permita que o diabo que Satanás roube esta palavra que está sendo semeada no seu coração eu semeio a palavra de Deus você vai agora multiplicar essa semeadura e essa semeadura vai te gerar uma colheita ou de 100 ou de 60 ou de 30 vezes mais então eu não quero que o diabo roube essa semente que eu estou lançando no seu coração enxota as aves enxota as aves manda embora esses urubus manda embora esses corvos não deixe Satanás roubar a palavra que está sendo semeada no seu coração porque esta palavra está sendo revelada pela palavra de Deus ele é que tem as promessas ele é que te fez as promessas mas ele quer também a sua semeadura faça isso agora ele vai cumprir para você e eu vou orar para que o diabo não roube o que está sendo semeado no seu coração pai querido e Deus amado Deus bendito Deus todo poderoso neste momento eu semeei a resposta que esta pessoa queria veio diretamente da tua santa palavra agora meu Deus a palavra foi semeada mas o diabo já está rodeando querendo roubar o que foi semeado no coração do teu filho e da tua filha essa pessoa espera o cumprimento da tua promessa e o Senhor diz que vai cumprir mas tem que ser agora em 2023 meu Deus enxota enxota as aves de rapina enxota os urbús enxota os corvos que estão querendo roubar a palavra que está no coração do teu filho e da tua filha para que esta pessoa não recue para que ela vá em frente e honre meu Deus honre ela vai me enviar o comprovante eu vou ter o nome dela comigo numa relação especial e eu vou apresentar ao Senhor aliás meu Deus eu vou colocar o nome desta pessoa dentro da Bíblia que eu uso para pregar eu vou colocar dentro da minha Bíblia o nome desta pessoa e por onde eu for e por onde eu andar e aonde eu pregar eu vou orar por esta pessoa para que o Senhor cumpra a promessa então meu Deus eu confio em Ti esta pessoa está confiando também mas o diabo o diabo quer roubar a semeadura não permita meu Pai não permita meu Deus abençoa esta vida eu estou abençoando esta pessoa abençoa agora meu Deus no nome santo do teu filho Jesus assim seja feito amém amém toma posse amém eu vou colocar de novo o número da conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco para você fazer a sua transferência ou depósito aqui ó Banco Bradesco agência 1074 conta corrente 7733 dígito 0 ah vou colocar o CNPJ porque pode ser que você precise também do CNPJ dos pregadores do telhado 043 262 867 barra meu contrário dígito 28 tá bom se você trabalha com PIX vou te passar o PIX agora é um número de celular é o celular dos pregadores do telhado bem mais fácil né fazendo PIX então tá aqui ó PIX chave celular 11 9 77 37 7677 e pra esse mesmo número de celular via WhatsApp encaminhe o seu comprovante porque eu vou fazer uma relação especial vou colocar o teu nome dentro da Bíblia eu viajo com ela pro Brasil inteiro e até fora do Brasil pra onde eu vou eu levo esta palavra e eu vou levar teu nome comigo pra orar pra que Deus finalmente realize a promessa que você está esperando tá bom vai fala assim show show a vida rapina show satanás fala mesmo vai embora diabo em nome de Jesus e faça faça não deixa o diabo roubar não tá bom ele quer tirar a palavra que foi semeada no seu coração não seja Ananias não seja Safira se você não sabe o que aconteceu com eles vai ler lá o livro de Atos capítulo 5 foi muito triste não seja Ananias nem Safira seja Barnabé Deus te abençoe poderosamente e lembre-se a sua semeadura salva vidas vamos lá vamos lá vamos lá